Gente, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês Para vocês verem, ali está o Shani O Shani achou alguma coisa ali Que ele está brincando, olha o jeito dele, correndo Que graça Ali está a Kira A Kira quase se perde ali no meio do capim E eu quero mostrar para vocês essa árvore aqui O nome dela, pessoal, é Itaipoca Eu não sei se vocês conhecem Mas olha que coisa mais linda Essa Itaipoca, quando ela floresce É sinal que a chuva está vindo aí Deixa eu mostrar lá o céu Olha lá o céu, ele está bem ensolarado aqui Olha lá as nuvens Mas essa Itaipoca, pessoal, quando ela amanhece florida Igual hoje ela amanheceu Todo mundo já fica feliz Porque tipo assim, a chuva está chegando Ela está ali É uma crença que veio desde lá dos índios E aqui no sertão a gente usa muito A nossa meteorologia, pessoal, é essa É quando a Itaipoca floresce Quando ela floresce é porque a chuva está vindo E ela está linda Olha só como ela está maravilhosa Uma exuberância só Eu tinha que mostrar isso aqui para vocês Agora o Todd e o Bob Olha, eles estão lá embaixo Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu aproximar Todd Olha lá o Bob Está vendo? Todd Vem, amor Olha lá o rio Olha o barulho Calma, gente Que eu estou gravando Nossa, eles ficam tudo doidos Quando eles me veem Agora vocês vão saber Por que eles ficam doidos Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês Olha aqui o meu pé de jabuticaba Olha a situação, gente Ele não está com jabuticaba Isso aqui é flores Ou seja, gente Ele vai dar muita jabuticaba Olha como ele está florido Eu tinha que mostrar isso aqui para vocês Olha só Olha que gracinha Isso aqui é uma flor de jabuticaba E é cheirosinha, viu, gente Olha o tanto Olha, olha Lá em cima chega o caule dele Aqui o tronco dele Ele está branco De tanta florzinha de jabuticaba E é todos os três, gente Olha Aqui eu tenho o outro Está vendo? Esse aqui está até menos Olha aí Que gracinha Que benção de Deus Agora vocês vão entender Por que os bichos Ficam essa gritaria Quando eu venho aqui no quintal É porque é a hora do lanche deles Eu sempre dou um lanchinho Para eles pela manhã E pela tarde Vou mostrar aqui para vocês O que eu faço Como é o lanche deles Olha, elas já ficam Tanto as galinhas Como os marrecos Já ficam todos aqui Porque sabem que vai ter alguma coisinha E é folha de banana, gente Folha da bananeira A gente pega uma folha Duas A folha que já está caída Eu não vou cortar Uma folha que está assim Bonita, gente Igual essa aqui Que está caída Está vendo aqui Então eu venho aqui Olha aí Eu tirei ela E agora eu jogo lá para eles Pega amor E eles tudo gostam Olha só a festa Só porque tem que jogar mais Porque senão dá briga Está vendo Eu vou cortar outras aqui Olha, agora tem muita Está vendo Olha lá Eles estão tudo alegres ali Olha o jeito Gente, olha a felicidade deles E elas comem tudo Tanto as galinhas Como os gans Como os marrecos Até o pequenininho Vocês estão vendo lá O pequenininho Ele está lá de trás da mãe Deixa eu ver se eu consigo filmar ele Mas ele está lá comendo Olha lá a cabecinha dele amarela Deixa eu ir para ali Que aí vocês vão ver Olha ele tentando comer Mas ele come também A folha da bananeira Pessoal é riquíssima em vitaminas Eu tenho um vídeo aqui Falando no meu canal Sobre a folha da bananeira Para o cabelo Que é excelente E para os animais Para as galinhas É fonte de vitamina É fonte de vitamina Elas amam Demais da conta É uma benção de Deus Olha que gracinha Come tudo, viu? Elas comem tudo Que não deixa nenhuma folha Gente, olha só Barulho de chuva Que benção de Deus Meu espado está tudo ali Tudo doido banhando Está vendo? Olha lá Olha lá Que alegria Até as galinhas estão banhando Não tem medo da chuva Gente, porque a gente ficou muito Olha pessoal A gente ficou muito tempo sem chuva Olha aí para vocês Verem que benção Olha aí como ela está grossa É uma maravilha de Deus Ô Senhor Obrigado meu pai Olha Tudo muito lindo Tudo muito lindo Olha A planta fica toda bonita Tudo fica bonito, né? Ô gente É bom demais Então Olha só E tá todo mundo na chuva As galinhas Lá embaixo tá os patos banhando Olha a felicidade deles Olha só Não sei se vocês estão vendo Mas aqui tá uma alegria só Gente, a chuva é bênção Demais de Deus Deus é maravilhoso Olha lá, que lindo Olha Que gostosa aquela água Olha só Aqueles ali tá banhando ali na lama Da chuva, da enxurrada Olha lá É de felicidade Gente, porque é uma alegria Um contentamento assim que não tem tamanho Muita chuva mesmo Pessoal Muita chuva mesmo Graças a Deus Tchau 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 Tchau